Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo, Deus. Ah, vitorioso, vitorioso. O que você tem colocado no centro da tua vida? Hoje é dia da gente fazer uma avaliação profunda das nossas prioridades. Qual tem sido a sua prioridade? Mas antes disso, bora, vamos para a nossa missão. Antes da gente falar nesse assunto, mas é, com a voz de Deus, me ajuda a alcançar outros corações. Hoje envia esse vídeo para todos aqueles que estão precisando rever as prioridades. Com certeza você conhece alguém que precisa ser alcançado com essa mensagem no dia de hoje. Eu tenho certeza. Quantos podem se unir a nós nesse projeto de meditação, de oração, de crescimento espiritual? Vai, compartilha. Se inscreve no canal. Deixe o seu like. Escreve aqui nos comentários. Senhor, seja o seu like. Diz-se. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. O efeito, qual de vós, querendo construir uma torre e não se senta primeiro, calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. Todos os que virem isso começaram a caçoar, dizendo, esse homem começou a construir e não fui capaz de acabar. Ou ainda, qual é o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro, examina bem. Se com dez mil homens, poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. O evangelho, ele começa dizendo que grandes multidões acompanhavam Jesus. Eu fico imaginando o susto, o impacto que foi para aquelas multidões, as palavras de Jesus. Porque hoje, para nós, a gente já está mais acostumado, a gente já entende, a gente já ouviu. Mas pensa para aquela multidão. Ele meio que, de repente, se volta para o povo e começa a dizer tudo aquilo que, com certeza, ninguém esperava ouvir. Renuncia a si mesmo, deixa pai, deixa mãe. Nós estamos hoje, diante de um chamado de Jesus, que nos coloca de frente para uma realidade muito desafiadora. E aqui, gente, não tem romantismo. No dia de ontem, a gente meditou o evangelho de Jesus contando a história daquele homem. Lembra que preparava um banquete, convidava muitas pessoas. E as pessoas davam justificativas, não aceitavam o convite. E aí, o evangelho de hoje, ele é uma continuação de ontem, veja. Um recusa o convite porque acabou de se casar. O outro recusa porque comprou um campo. O outro, bois, e assim vai. O desejo de estar com o Senhor estava em segundo plano. As coisas, os bens, as tarefas eram muito mais importantes. E é por isso que hoje Jesus já começa dessa forma. Se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos e irmãos. E até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Essas palavras são, num primeiro momento, muito impactantes. E pode ser até um pouco dura. Só que a gente precisa compreender o que Jesus está querendo dizer aqui. Ele não está dizendo que a gente tem que menosprezar, desprezar, ignorar as pessoas que a gente ama. Ele está nos desafiando a avaliar as nossas prioridades. Prioridade da nossa vida. O que a gente tem colocado no centro? Na centralidade. O que é que a gente tem permitido roubar o lugar de Deus? Ah, isso é tão sutil. Para que eu e você sejamos verdadeiros discípulos, A gente precisa escolher o Senhor como prioridade máxima na nossa vida. E é uma escolha que requer renúncia. E ele deixa muito claro. É preciso renunciar às coisas. Coisas que às vezes a gente valoriza. Claro, porque se não fosse assim, não era renúncia, né gente? Mas não é uma renúncia ao amor, ao relacionamento, aos familiares. Mas é uma reorganização de prioridades. E vai ter momentos que você vai precisar dizer, Agora é o Senhor em primeiro lugar. Ele ocupa o lugar mais importante da minha vida. E ele vem trazendo essas metáforas que nos ajudam. Alertando a importância de calcular o custo antes de empreender uma jornada, um projeto. E por que isso? Ele nos lembra que caminhar com ele, ser um verdadeiro discípulo, É uma jornada que requer compromisso. Que requer perseverança. É um caminho que eu preciso estar disposto a renunciar, afastar as coisas. E carregar, afastar algumas coisas e carregar a cruz diária. Não pode ser um compromisso superficial. Não pode ser um compromisso só quando eu quero, ou só quando eu estou precisando. Mas uma profunda entrega, uma busca espiritual. É reconhecer o valor, o valor profundo dessa intimidade com o Senhor. Está disposto a colocar Ele acima de tudo. Agora pensa comigo, o que é que tem te distraído? Quais as distrações que te roubam da intimidade com Deus? Que roubam o lugar prioritário dEle na tua vida? Quando eu estou chegando de viagem, uma viagem longa, e aí a gente já chega agitado. Quantas coisas em casa você tem que organizar? Quantas tarefas é voltar para as missões, para o trabalho, para o dia a dia? Tanta coisa, tanta coisa. Pensa um pouquinho em você. A gente já amanhece pensando em tudo que você tem que fazer. É mala, é coisa, é gente, é mensagem, é um monte de coisa atrasada, tudo esperando. A alma grita, resolva todas as coisas. Às vezes a gente até pensa assim, não, mas eu já estava, né, 17 dias já numa peregrinação, já rezei tanto. Então hoje não tem problema eu começar resolvendo as coisas. O demônio começa a pegar você por aí. Já começa o teu dia agitado para ver. Tira ele do caminho para ver. Quais são as suas prioridades? Horaje. Uma música antiga que você com certeza conhece. Quero que você cante e reze comigo. As coisas que o mundo oferecia me impediam de te encontrar. De ver que a vida é só em ti. Mas tu vieste e tocaste bem no fundo do meu coração. Me ensinaste a te amar. Me ensinaste a te amar. Oh, Jesus, recebe então a minha vida. Recebe as coisas que de ti me afastam. Recebe as coisas que de ti me afastam. Pois só em ti quero viver. Diga isso. Oh, Jesus, recebe as coisas que de ti me afastam. Pois só em ti me afastam. Pois só em ti quero viver. Pois só em ti quero viver. Afasta, Senhor, aquilo que de ti me afastam. Afasta, afasta de mim. Afasta da minha vida. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar tudo aquilo que tenta nos roubar de ti. Hoje, eu quero que o Senhor esteja no centro da minha vida. No dia de hoje, eu quero consagrar a minha vida a ti, Jesus. Oh, Jesus, recebe então a minha vida. Recebe as coisas que de ti me afastam. Pois só em ti quero viver. Obrigada por isso, Senhor. Traça sobre você, meu amado, o sinal da vitória em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia. Amém. 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 Amém.